E o programa Francamente de hoje recebe a Samy Fortes aqui, que já é da casa já, né? Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar falando, falando da nossa comunidade, da nossa população e das nossas causas. Não, eu acho super importante sua vida aqui, eu sei que você está num momento de uma super correria, né? Você está enlouquecida aí com as atividades todas. Graças a Deus, esse ano, a sociedade em si, ela está bem mais simpatizante, né? Que bom, né? O acolhimento está sendo super positivo para essa data, né? Que é 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, algo que alguns anos atrás a gente não tinha, né? É uma luta antiga, mas é um reconhecimento muito recente, né? Muito novo, muito novo. A gente tem que conversar sobre isso, porque a gente fala de saúde, a gente fala de inclusão, a gente fala de vida de pessoas, quando a gente fala de visibilidade trans, né? São corpos, né? São corpos. São corpos e, infelizmente, corpos matáveis e marginalizados. Demais! E eu acho que essa desconstrução, ela começa por aí mesmo, né? É a gente tentar, pelo menos, fazer com que a sociedade nos enxergue com olhos diferentes, né? Com olhos de respeito, né? Não é, ai, não quero ser diferente. Na verdade, está tentando ali, mas tem igual, a ter acesso aos mesmos direitos, a diferença, uma vida digna. Quando perguntam pra mim, né? Ai, como é ser diferente? Aí eu falo assim, você tem dois braços? Eu também tenho. Você tem duas pernas? Eu também tenho. Então, assim, o diferente, o diferente que não é tão diferente, né? Na verdade, quando se fala de transexualidade, a gente fala de binarismo mesmo, né? Do binário, né? Eu me identifico como uma mulher trans, então, eu estou dentro do binário, né? E é por aí que a gente começa essa conversa. E quando você abre pra falar de visibilidade trans, a gente tem várias questões aí que a sociedade precisa começar a discutir. Por exemplo, quando a gente fala de mulher trans, elas sofrem muito porque são marginalizadas, acabam indo pra prostituição porque não conseguem emprego, não conseguem formação. Tinha antigamente a questão do nome social, né? Havia muita evasão escolar porque a pessoa não queria fazer matrícula com o nome de batismo, né? Um nome masculino porque se reconhecia já como mulher. Exato. Na verdade, eu acho que tudo começa dentro de casa. Sim. Eu vou estar passando em uma estatística, né? Porque é da ANTRA, através da ANTRA, que é a Associação de Travestis e Mulheres Trans Nacional. A nível nacional. ANTRA. Então, nós temos 84% ainda de mulheres trans, de transexuais, que ainda são expulsos de casa. Muito cedo. Eu digo até antes da adolescência, né? Então, assim, você não consegue ter acesso simplesmente a nada. Porque se você não tem o acolhimento dentro de casa, você não vai ter nada na rua. Você não vai conseguir. Você perde toda a base pra usar qualquer tipo de referencial, né? Não é excesso. E aí, escola, quem está no estudo, acaba, infelizmente, tendo bullying, né? Sofrendo bullying e aí acaba também saindo da escola, né? A falta de respeito, a falta de reconhecimento enquanto mulher ou homem trans, também acaba sendo prejudicial para a pessoa. Principalmente para o adolescente, né? Porque está ainda em transição, ainda está se identificando enquanto criança. E a maioria, ela começa a reconhecer que está no corpo errado ou que não se reconhece naquela puberdade mesmo, né? Exatamente. Naquela passagem da adolescência. É, no início da adolescência, né? Eu mesma. Eu com seis anos, sete anos, eu criança, enquanto criança, eu olhava e falava assim, Gente, por que eu não sou igual aos meninos da minha escola, dos meus primos, meus amigos, né? Não se reconhecia... Naquele ambiente masculino, né? O que me encantava eram as brincadeiras, era o universo feminino. E ali, também, eu não era aceita. Então, a gente costuma dizer que todo transexual, jovem, adolescente, criança, nós temos o mundo da Alice. A gente vive no mundo da Alice, né? O mundo imaginário é o nosso, porque a gente não consegue acessar nenhum dos dois. Mas também acaba se tornando uma bolha de proteção, né? Você criar esse lugar imaginário, onde é quentinho, onde você se acolhe, né? A gente se sente mais confortável. Mas, assim, eu já te digo, a solidão é horrível, né? Você crescer sozinha é horrível. Sem se identificar com nada, né? Sem se identificar, sem poder ter o acesso mesmo, né? À sociedade. Quando você era criança, você tinha alguma referência? Você tinha alguém que você olhava e se inspirava? Pode ser alguém famoso, alguém da sua vida, uma pessoa... Olha, assim, até hoje, a minha grande inspiração é a minha mãe, né? A minha base, o meu enfoco sempre foi na minha mãe, porque, assim, uma mulher que eu, enquanto sete anos de idade, perdi meu pai muito cedo, né? E ela, assim, sempre majestrosa, né? Nos seus afazeres, assim, como mãe, como mulher, como apoiadora, né? Ela sempre te apoiou, assim? Sempre, sempre, sempre. Minha mãe, assim, é hoje e sempre foi minha melhor amiga, né? Então, assim, a minha inspiração foi nela. Tanto é que eu tenho, eu me recordo um momento que é visível ainda, sabe? Nos meus pensamentos e no meu olhar. Seis anos, sete para oito anos, entre seis e oito anos, a minha mãe teve que sair de casa à tarde para ir buscar minha irmã, né? A Ana Paula. E ela falou assim, fica quietinha aqui, não mexe em nada, aquela situação que a mãe já vem. E ela saiu. Espiei na janela, dei aquela olhadinha básica de criança, sabe? Que vai aprontar, né? E vendo ela indo, né? Chegando, porque a escola era próxima, eu fui correndo no quarto dela. Antigamente, aqueles guarda-roupas antigos, o espelho era na primeira porta à direita, né? Na parte interna. Eu abri o guarda-roupa, fui direto no vestido que eu achava ela o máximo, né? Que era um vestido verde com bolinhas brancas. E eu coloquei, vesti aquele vestido, me pendurei no meu guarda-roupa, peguei o batom, passei, não usei, né? O batom. E ao me deparar com a imagem que eu vi no espelho, foi quando eu me reconheci realmente uma mina. E aí você falou, sou eu de verdade. Essa sou eu. Então, essa desconstrução, ela vem de muito tempo, né? Essa transição, na verdade, a desconstrução de aonde eu estou, quem sou eu. E essa transição começou muito cedo na minha vida. Porque, na verdade, como todo mundo pergunta pra mim, né? Quando você se tornou transexual? Eu nunca me tornei. Quando eu nasci. Porque isso é uma questão que gera muito debate ainda, né? Há discursos que o meio influencia, porque, ah, não, se brincar com mulher, claro que você não. Se ver isso na televisão, se ver dois homens de mão dada ou duas mulheres, como se o meio fosse influenciar a criança, né? A se tornar homoafetiva, né? Ah, não, agora eu cresci, quero ser trans, porque tranquilo, é fácil no Brasil. É, hoje eu quero ser trans. Ah, eu acordei trans hoje. É, na verdade, assim, eu venho de uma família de sete irmãos. Eu sou a caçula, né? Sempre fui muito bajulada, sempre tive, sabe, aquele carinho, aquele colimento, né? De todos, inclusive, do meu pai, que era militar. Né? É, então, imagina, a minha família é muito grande, né? Os meus outros seis irmãos todos têm filhos. Então, assim, se fosse influência, meus sobrinhos todos seriam, né? Lésbicas, gays, trans ou algo parecido. E não é bem por aí, né? Porque é preciso desmistificar isso também, porque você acaba tirando as pessoas da sociedade para que elas não sejam vistas, que é o que tem sido feito até hoje, né? É, na verdade, a gente tem a exclusão. Você marginaliza... A gente tem a exclusão em todas as esferas, infelizmente, né? Empregabilidade na saúde, direitos de políticas públicas, então, é a minha luta, né? É a que a gente vem lutando durante muitos anos. A gente vai falar disso já já, vou chamar uma musiquinha aqui, e daqui a pouco a gente volta com a Samy Fotis aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu recebo aqui no Francamente a Samy Fotis. A gente está conversando um pouquinho sobre esse dia da visibilidade trans, que é um dia... Nacional. Nacional e um dia de muita luta. Um dia de você conversar sobre políticas públicas, que é a sua luta, né? Você que está em várias frentes aí. A gente fala sobre a visibilidade, né? No comecinho eu falei que a gente fala de empregabilidade, a gente fala de respeito e a gente fala de saúde da pessoa trans, né? Como que estão hoje as políticas públicas voltadas para a saúde? Porque aí a gente tem várias discussões, né? As pessoas da saúde pública nem sempre estão preparadas, os médicos, os enfermeiros, os médicos... Os profissionais em si nem sempre estão preparados para lidar com o assunto, para lidar com o corpo de uma pessoa trans, né? Exato. É, na verdade é assim... Eu sou delegada federal da saúde da mulher, né? Então, há alguns anos eu venho lutando com essa causa da saúde, que é um dos principais pontos que a gente começa, né? É a transição hormonal. Sim. E nós temos, então, profissionais específicos da área da saúde para cuidar dos nossos corpos, né? É necessário isso. Então, nós temos endócrino, né? Tudo começa pelo endócrino. Mas, assim, a minha luta não é somente para a saúde específica, e sim para um todo. Então, junto com o CTA, né? A equipe do CTA que foi a primeira área da saúde a estar sendo simpatizante da nossa causa e estar junto com a gente nas lutas. Nós, então, a gente está fazendo, realizando um projeto que se chama Conversidades, né? Nós estamos, então, visitando as 37 UBSs, né? CAPs, enfim, todas as esferas da saúde. Saúde também. E a gente faz, então, um bate-papo mesmo, né? Uma roda de conversa falando sobre a política pública da saúde mesmo para pessoas trans e LGBTs também. Sim. Né? No geral. Então, a gente faz uma capacitação e uma qualificação para os colaboradores, para todos os profissionais, poderem, porque, assim, para poderem ter o verdadeiro respeito, né? E como lidar com a pessoa trans. Hoje, com 13, 14 anos, você já não vai ter uma mulher transexual de seios com aparência completamente feminina. Ela se identifica com a mulher, como menina, mas ainda não passou pela transição. Tem uma idade mínima para começar a transição? Existe uma legislação a respeito disso na área da saúde? Então, no Brasil, começa a partir dos 18 anos. Mas, se nós tivermos um acompanhamento de pai e mãe, de algum responsável, consegue, sim, a antecipação dessa transição. Porque a gente está falando de saúde física, porque também tem a parte da saúde mental, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje, graças a Deus, aqui em Jundiaí, nós montamos, né, eu montei o CAIS. É uma grande novidade aí, né? Que é o Centro de Apoio e Inclusão Social para Transestis e Transsexuais de Jundiaí região. Então, o que acontece? Via CAIS, tudo fica muito mais fácil. Porque a gente já acessa a saúde diretamente. Já faz as ligações. Totalmente, totalmente. Para a retificação, enfim, para todas as esferas, né? Da nossa, de políticas públicas. E, assim, hoje, graças a Deus, Jundiaí tem um respondo muito positivo, muito positivo em relação à saúde. Ou seja, a minha luta qual é? Qual foi, durante todos esses anos? Que eu, enquanto trans, possa chegar num posto de saúde, no meu bairro, possa ter um acolhimento na recepção, com respeito pela minha identidade de gênero. Geralmente, as meninas, né? Ou adolescentes, não tem ainda o seu nome social, não tem a sua identificação, mas pode ter, hoje, o campo, né? Hoje tem, né? Nos documentos, nas reichas, né? No nome social. No nome social. Então, a partir dali, vai, passa para o clínico geral e o clínico geral vai, então, distribuir para o que precisa. Ou seja, eu preciso ter o meu acesso livre, né? Na saúde, para que eu possa ver sangue, pulmão, enfim. A minha saúde, no geral. E depois, então, fazer um encaminhamento para os profissionais específicos. E isso está acontecendo, gente. Hoje, inclusive, está na capa do jornal de Jundiaí uma notícia aqui, ó. Criança trans coloca o nome social em RG. Uma criança de 9 anos ganhou um novo RG no Poupa Tempo de Jundiaí, incluindo seu nome social. Exatamente. Ela que havia nascido menino, conseguiu aí, fazer. Incluir, porque a gente vê como a exclusão leva as pessoas à morte. Não digo não só pela violência, né? Que sofrem na rua e tal. Que também, essa violência vem de um discurso exclusivo, né? De exclusivo e de exclusão, né? Onde a sociedade compra um discurso de violência mesmo, como... Ataque transfóbico. Ataque transfóbico. E também o índice de suicídio aumentou muito nos jovens, né? Ah, isso aí eu acho que não só na população trans, mas no geral, né? Na sociedade em si, né? Então, assim... Hoje, eu acredito que... Nós precisamos, realmente, é falar mais sobre o assunto para que a sociedade possa ter informação. Mas a informação correta. Sim. O que que estava acontecendo hoje? Hoje, os ataques transfóbicos, não somente na questão verbal, mas os ataques em fake news e cyberbull. E é muito fácil você pegar e você ser o cara, né? Você ser a pessoa fazendo esses ataques... A internet, ela cria esse espaço aí de violência, né? Infelizmente, infelizmente. E dia 29, amanhã, nós estaremos realizando um mega evento no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos, falando exatamente sobre essa questão. Como nos defendermos dos ataques transfóbicos, dos ataques de fake news, enfim. Todas essas falsas... Porque hoje é crime, né? Hoje é crime. Hoje é crime. Porque, assim, a gente tem que criminalizar para as pessoas serem punidas para que elas não façam. Exato. Uma coisa que elas já não deveriam fazer, né? Ainda que não fosse crime, né? É, assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue, né? Ter essa criminalização aí a nosso favor. Até mesmo porque nós estamos falando que nós moramos num país que no ranking mundial está em primeiro lugar do país que mais mata travescistas transexuais no mundo. E também está em primeiro lugar de país que mais consome pornografia... Exato. ...de pessoa trans, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem que avaliar aí, né? Se os discursos têm a ver com a prática, né? Porque o cara está lá consumindo a pornografia com a mulher trans, com o homem trans, enfim. E quando sai na rua, está com o discurso de ódio, né? Então, eu sempre digo assim, né? É muito confortável para o homem, para o cidadão, que curte sair com uma trans, tê-la sempre na prostituição, no mundo subscuro, né? No mundo obscuro lá na prostituição. Sim, onde ele passa com o carro, ele passa com o carro na rua escura, ela entra, ele satisfaz, ele usa o corpo da mulher com o fetiche, porque o corpo da mulher trans acaba virando um fetiche. Exatamente. E só serve para o fetiche dele. Somente para isso. Saiu, tomou banho, é o pai de família que vai na missa de domingo. Exato. E assim, é engraçado, né? Tem muitos relatos, né? Que quando chega no shopping, né? Vê a mulher trans que saiu há dois dias ou um dia atrás, finge que nem olha, até pega a família e sai de perto, né? Não deixa as crianças olharem. Gente, o que é isso? Que país nós estamos em 2020? Daqui a pouquinho a gente conta para falar sobre o evento que vai rolar amanhã aqui em Jundiaí, e que várias pautas serão discutidas e são pautas importantes. Exato. Você não precisa ser trans para ir no evento. Você pode ir ao evento e adquirir conhecimento, adquirir informação, que é muito importante. Bebe. Samy Fortes comigo hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora. É dia 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que foi um processo de luta para conseguir aí... Isso. Um dia... A luta é todo dia, né? A gente estava aqui conversando. A pessoa trans, ela não precisa ser militante para militar, né? Porque a cada dia já está militante. Enfrentar uma sociedade, né? Enfrentar... Porque assim, eu aceito... Porque assim, na verdade, eu sempre digo a mesma coisa. Para todos os lugares, todas as palestras, os encontros que eu participo, né? E as oportunidades que eu tenho de fala. Eu não busco a aceitação de ninguém. Eu me aceito e para mim já basta. O que eu busco é respeito. O que a nossa população busca é o respeito de inclusão. É o respeito de... Respeito ao meu corpo. Aham. Não... Porque infelizmente, a mulher trans, né? Principalmente a travesti, ela é hipersexualizada. Sim. E isso a gente está tentando desconstruir. Porque nos anos 80, o corpo da travesti, né? Ou da mulher trans, ela tinha que ter silicone. Ela tinha que utilizar aquele... Ter acesso no seu corpo de corpos estranhos, situações... Aliás, muita trans morreu, né? Que colocava aquele silicone industrial na busca, né? Exatamente. Porque a coisa clandestina, né? Sim. Porque assim, o corpo perfeito naquela época era bumbum avantajado, seios enormes, amassando o rosto, né? Que é da mulher, né? E assim, hoje, na minha fala, eu sempre digo, eu não tenho silicone no meu corpo, né? Eu sou contra, né? Nada contra quem faça. Sim. Mas assim, a minha luta é para que todas nós possamos ter nossos corpos naturais. Sim. Eu me identifico e pra mim isso já basta. E aí vem o feminismo trans, né? Exatamente. Que é a luta... Exatamente. Pelo direito ao próprio corpo, né? Pelo direito ao próprio corpo. E assim, se Deus quiser, uma novidade esse ano, em março, dia 8 de março, nós vamos estar lançando, né? O primeiro coletivo trans feminista de Jean de Jair. Que nós vamos, então, lutar pelas causas realmente da mulher trans, mas também trazendo outros corpos, né? Esse coletivo, ele vai abrangir corpos que não são aceitos pela sociedade socialmente e culturalmente. Sim. Você falou dos anos 80. nos anos 80, o corpo da mulher trans era a fetiche de carnaval, porque era o único momento que vai ter espaço na sociedade, né? Os nossos corpos sempre foram muito marginalizados, né? Então, na época dos anos 80, uma mulher trans, uma travessia, ela era marginalizada porque existia a lei da vadiagem, né? E nós éramos inclusas nessa lei. Sim. Então, pra você ter uma noção como a coisa era, em 1980 até 90, 94, uma travesti não podia ir ao médico. Não tinha acesso. Gente, foi ontem isso. Foi ontem. 94 foi ontem. Exatamente. Porque, assim, se visse uma travesti na rua durante o dia, ela era presa porque ela estava já vendendo o seu corpo. Já estava fazendo vadiagem. Né? Então, assim, pra ter o acesso na saúde, a travesti, ela precisava pedir pra algum familiar ou algum conhecido amigo ir até o médico, falar o que ela tinha. Ele prescrevia um laudo médico, né? Outra pessoa ia, falava os sintomas, o médico fazia a avaliação de um outro corpo. De um outro corpo que nem sabia quem era. Que nem sabia quem era. Né? E aí, a pessoa ia na farmácia, comprava e levava pra travesti. As pessoas que estão de fora, que não entendem o porquê que as pessoas vão pra rua, ou porquê precisa de um dia específico. Não tem noção dessa luta, né? Através dos tempos. É. É uma vida muito sofrida, né? Eu digo assim que hoje, eu, enquanto Samy, Fortes, eu jamais iria falar pra uma criança ou um adolescente ou um jovem, não, você... Vira e vai vestir. Vai. Tá na hora. Vamos deixar o cabelo crescer, coloca uma peruca, toma hormônio e vai na luta que é maravilhoso. A pessoa tem que se identificar, porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Eu digo assim que nós estamos realmente numa luta constante, diária, né? Porque assim, hoje a violência que a gente... que nos acompanha, ela não é somente a física. Não precisa ter agressão física, não é um soco. o que dói mais é um olhar, né? É... É aquelas risadinhas, sabe? É o julgamento do dia a dia, né? No restaurante que você entra... E principalmente na questão do banheiro. Essa é a nossa maior questão, né? Essa é a maior dificuldade. Recentemente eu tive um encontro onde eu debati, era eu, com um transfóbico, e realmente foi uma noite de muita experiência. Ah, pra mim é tranquilo. Eu não tenho... Hoje... Então não se machuca mais? Não, não. Não. Tem certas falas como a dele, naquele dia ele veio armado assim, pra um ataque mesmo, né? E eu tentei fazer a justificativa da realidade, da nossa realidade, né? Ele fez uma comparação, ele começou a sua fala, um comentário absurdo, né? Porque ele fez o comparativo do homem com a mulher trans, em relação ao banheiro público. Ele falou assim, que o homem, quando ele está muito apertado, com muita vontade de fazer xixi, ele tem eleição. E aí, o medo dele, ele jamais aceitaria que o mesmo ambiente, um banheiro, que a filha, a esposa ou a mãe dele estivesse, entrasse uma mulher trans, com ereção pra fazer xixi. É claro, porque entrou com o pau duro no banheiro, pra mim, já vai comer a mãe, a avó, a filha. E a filha. Aí, ele colocou outra questão também, que eu achei super, assim, sabe, absurda, né? Que ele falou assim, aí, com a ereção, a mulher trans não vai respeitar o assento do banco e vai sujar todo o assento do banco. E aí, a minha filha, a minha mãe, a minha esposa vai sentar naquele lugar. E aí, pra finalizar, ele fechou com chave de olho, ele colocou assim, como ele vai, como essa pessoa, ela, ele, ele colocava sempre assim, né? Os dois, no binário, ele falava assim, como ele, ela, vai sair excitado do reservado, né? Então, ele vai ter que se masturbar pra fazer, pra baixar a ereção e, automaticamente, vai ver e vai sentir a vontade de fazer, violentar a mulher. Gente, ele construiu um mundo paralelo. É, aí eu falei assim, bom, pra quem não conhece, né, o que que é uma transição hormonal, aí eu fui explicar. Porque, assim, não adianta eu atacar com agressividade. Eu já fui atacada. Sim, sim. Então, eu vou tentar explicar. Você tinha que devolver em outra altura, em tom baixo, senão ele não ia te ouvir mesmo. Aí eu fiz a construção de toda a transição hormonal. Ou seja, pros leigos no assunto, tem que entender que, enquanto transição hormonal, baixa, né, a porcentagem da tostestosterona, né, do hormônio masculino, e vem com tudo o hormônio feminino. Com isso, 94,8% de mulheres trans e travestis acabam perdendo direção. E até o estímulo do tesão. Do tesão mesmo, do estímulo sexual. Exatamente, não tem. Não tem. Porque nós estamos num processo. Sim. Certo? A questão do assento, né, aí eu já nem quis entrar muito em detalhes, sabe, direção, essas coisas assim. coloquei na questão também do assento do vasoditário. Eu falei assim, mesmo eu sendo casada, morando com uma família que a maior parte são homens, nunca vi um assento molhado de xixi na minha casa. Porque a educação vem de casa. A educação vem da família. Então, eu acredito que todo homem pega, o homem higiênico, decente, ele levanta tanto de saúde sanitária. Sim. E aí, eu vim trazendo estatísticas, eu trouxe estatísticas dos coletivos, né, que eu participo de mulheres, que é assim, 90% hoje de agressão para mulheres e de mulheres em geral vem dentro de casa. E a estatística, ela é árdua em falar que são cônjuges, companheiros, namorados, tios, pai, padraços, então, não é a pessoa trans. A gente vê as notícias, né, de onde aí está com um índice aumentado aí de violência contra a mulher, mas quando a gente pega dados, a gente vê que a violência sexual, principalmente contra a menina, vem dentro de casa. Exatamente. De pessoas próximas, da criança. Exatamente. E feminicídio está aí também, não vejo, até hoje eu não li ainda, né, que teve a violência ou um estupro de uma pessoa trans para crianças ou mulheres. Exatamente. Então, assim... Geralmente o hétero, cis, né, cristão, ali a gente vê, né... Aí eu vim trazendo as estatísticas todas para esse indivíduo, né, que eu não posso nem chamar de ser humano, porque... Gente, né, é lamentável. Vamos lembrar aí que banheiro de balada top de gente hétero, branca, cis também é um nojo, né? Quem já foi na baladinha aí sabe o que eu estou falando, não sei o que vocês estão falando, preocupado com pessoa trans. Olha só, a gente está falando aqui de... da promoção de políticas públicas aí, né, principalmente nesse momento que a gente está às vésperas do Dia Nacional da Visibilidade Trans e vão acontecer alguns eventos aqui na cidade, inclusive já estão acontecendo, inclusive a Samy sai daqui, já vai correndo, a Unidade de Gestão e Promoção da Saúde realiza no dia 28 de janeiro, o VU hoje, um evento de saúde e visibilidade trans destinado a todos os profissionais da saúde com o objetivo de conversar sobre transexualidade, debater necessidades da saúde, da população trans e o acesso a políticas públicas consagradas como clínica médica, GO, vacinação, entre outras ofertas do SUS. Lembrando, você que está ouvindo, que está assistindo, não se esqueça de defender o SUS, é importantíssimo, tá? É, é importantíssimo. Então, vai ter esse evento hoje, que a Samy vai participar, junto com, é para profissionais da saúde, isso é muito importante, né? Isso. Então, hoje na Escola de Gestão Pública, a segunda turma é das 13 às 17 horas. O que mais? Tem mais eventos aqui, quer falar? Pode falar. É, amanhã, dia 29, né, de janeiro, a partir das 18 horas, o nosso grande evento, né, do Dia da Visibilidade Trans, que vai acontecer com o Auditório Elis Regina. Nós vamos, então, estar falando, abordando o tema cyberbullying, vamos estar também abordando sobre fake news, como nos defender, né, dos ataques transfóbicos e no geral. Vamos ter também a presença de um casal trans, né, ele homem e ela mulher trans, eles vivem juntos, são casados e vamos, vamos, então, desmistificar aí os tabus que existem, né, sobre a transexualidade. Vamos estar fazendo algumas homenagens a algumas travestis dos anos 80, né, aqui na cidade, porque eu acho que a nossa luta começou com elas. E a gente tem um histórico de apagar memórias aqui na cidade, né, de excluir mulheres. E elas que deram a cara tapa, né, de poder falar, não, eu estou aqui, vou ocupar esses espaços. Então, nós estaremos lá fazendo essa homenagem e contamos com a presença de todos, né. Que demais, olha só, travestis e transexuais de vítimas a protagonistas. Exato. Quando a gente fala de empoderamento aqui, o empoderamento não é passar batom, gente, o empoderamento, o empoderar é um pensamento coletivo ali, né. Exatamente, ter visibilidade e respeito, né, enquanto munícipe, enquanto ser humano. E eu achei importante os temas aqui, as redes sociais e seus efeitos, que a gente trata um pouquinho de saúde mental. Nós estamos trazendo o expert, né, o bam-bam-bam sobre o tema, que é o doutor André Faustino, ele vem gentilmente aí nos ofertar com esse tema, com uma palestra maravilhosa. Ele é o autor e escritor do livro Fake News, né. É, que vai ser um dos temas também, ó, as redes sociais e seus efeitos, cyberbullying, transfobia e fake news. Amanhã, no auditório, eles regiram no Complexo Largos, a partir das 18 horas. Quer falar de quem está apoiando o evento? O que é importante? Quem está organizando é o CAIS. É o CAIS. Nós temos, então, a ONG Aliadas da Calça Diretora, nós temos o CTA e o Visotão, né. Importante essa parceria também. Exato. O Clíndio Castro, né, que é uma clínica que tem um grupo de profissionais psicólogos que estão dando maior apoio ao CAIS para os atendimentos psicológicos a todos os transexuais e travestis e a assessoria também de políticas públicas também está presente. Falando em assessoria, vou deixar aqui para você falar aí do evento também que nós estamos também em parceria junto com a assessoria. Já quero já deixar meu beijo aqui para a Kelly Galbieri. Gente, olha, o convite da assessoria de políticas para a diversidade sexual convida para o curso de empreendedorismo e inovação. Olha que importante quando a gente fala de inclusão da pessoa trans no mercado de trabalho, né? Então, as inscrições são feitas pelo telefone que eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo para quem quiser, né, participar do evento. Ele vai acontecer dia 30 de janeiro das nove ao meio-dia e depois no dia 31 também das nove ao meio-dia e à tarde das 14 às 17 o primeiro dia dia 30 vai ser preparando seu currículo e te preparando para uma entrevista de emprego que também é extremamente importante. Então, assim, numa conversa com a Kelly Galbieri a gente falou muito sobre isso, né? Não adianta a gente conseguir emprego se a pessoa não está preparada. Não tem um bom currículo, não tem uma etiqueta, não sabe nem como se vestir. que isso é uma pauta comum a todos que estão buscando, né, o mercado de trabalho. Isso é importante a gente ressaltar. Todos esses eventos que estão acontecendo a gente está colocando porque é devido à visibilidade trans, né, o dia nacional. Mas toda a sociedade que precisa, que se sente vulnerável, né, enquanto esses assuntos, sistemas, pode participar e será bem-vindos. E no dia 31 vai ser um curso de empreendedorismo porque também muita gente que não consegue acessar uma vaga de emprego tem que sobreviver. Exatamente. E aí acaba criando o seu próprio negócio, acaba trabalhando por conta. Hoje o Sebrae também está aí, né, que também está com uma parceria. Futuramente eu venho falar sobre um projeto que é de mil mulheres junto com o Sebrae e a Guarda Municipal que a gente também vai realizar. Demais. Olha, esse convite da assessoria, os eventos no dia 30 e no dia 31 vão acontecer lá na Biblioteca Nelson Food. O evento é gratuito, né? Gratuito. Todos os eventos são gratuitos. Eu acho que é importante a gente divulgar, é importante a gente avisar nossos amigos aí que não têm acesso à informação, né? Porque a gente fica na nossa bolha achando que é todo mundo na internet, todo mundo tem acesso, mas... Nem todos têm, né? Ainda tem muita gente que não tem acesso à informação, né? E eu vou aproveitar também e também vou falar sobre o projeto Primeiros Passos, né? Que também é da assessoria, a conversa no primeiro domingo de cada mês, esse domingo agora próximo, será também sobre visibilidade trans no complexo FEPASA, acredito que na sala dos relógios, né? A partir das 14 horas, o encontro com jovens, né? São os primeiros passos da transexualidade, então compareçam lá que vai ser bem legal também. É, vamos exercitar aí a empatia, vamos exercitar aí o respeito, né? Que eu acho que é disso que a gente precisa. Isso que a gente procura. Do fundo, no fundo, tudo se resume à relação de respeito que a gente tem pela sociedade, né? Pelo lugar que a gente vive e pelas pessoas que a gente encontra na nossa vida, né? Exatamente. Mais uma vez, te agradeço. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo espaço em nome de toda a população. Aqui é nosso. Gostaria de, também, mais uma vez, só falar. Reforça. Compareçam aos eventos, todos serão bem-vindos. Não é um lugar promíscuo, não, porque tem muitas pessoas que ainda acham, né? Ah, tem travesti. Ah, é baixaria. Não. Gente, a gente está falando de políticas públicas. É, mas não pode ir do Scala. Não vai falar de empreendedorismo. Ah, gente, não é culpa, né? Infelizmente, a gente tem que ressaltar, né? Certos assuntos aí. Muito obrigada pelo espaço, né? Porque a gente falar sobre a nossa população é sempre muito importante para fazer a inclusão na sociedade em si. Deus abençoe a nós. Sempre que precisar. Estamos aqui sempre, sempre. Eu sei que você é atuante, né? Já é da casa, já é sócia aqui no programa. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje, à tarde, esse vídeo estará lá no YouTube. Quero agradecer ao Sonequinha que está aqui fazendo a nossa playlist hoje. Ah, ele fez umas músicas várias casas, bem encaixando no tempo. Obrigada. É isso aí, gente. Fiquem bem, respeitam o amiguinho, bebam água e tchau. Obrigada. 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 Obrigado.